Muito bem querido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje um convidado luxuoso está aqui senhoras e senhores Aqui está ele, ator, humorista, apresentador do CQC, ele é um dos homens de preto da bancada E agora ele está aqui para lançar o seu canal no Youtube, o Marco Luque TV Senhoras e senhores, Marco Luque Minhas amigas falam, meu Deus, o Rafael Cortez, ele é o cara mais gato do mundo Danilo Gentili O Danilo Gentili te marcou né Amanda? Marcou, com uma Maria Mole na cara Não teve isso, é mentira Ele sempre conta, eu encontrava ele, vi umas gostosas e falava, tá vendo aquela gostosa aí mano, brochei Mas aí quando eu fui palhaço que virou a coisa mais legal, uma das fases mais louca da minha vida foi ser palhaço Vinte e quatro, vinte e cinco anos, vinte e seis Palhaço do que, de buffet infantil? Palhaço em eventos Qual que era o nome do palhaço? Eu, é, é, Skywalker E era um guarda-clown, eu ia para os eventos, ficava organizando Era o Sombra do Faustão É, era, era, mas... Vai me pegar aqui Palhaço Skywalker Tem mini hotdog de graça, é um esquema bom, cara Porra, era frio Nego louco, véi É legal E aí você foi, e quando você começou a... você foi o que, foi no Terça Insana? Primeira... A gente criou uma companhia dos ícones, que era um monte de palhaço junto, a gente começou a fazer sarau e tal E aí, palhaços maconheiros Nossa Muita maconha Os caras fumavam maconha e ia para a festa infantil Muita, muita, muita A cara branca e um olho no nariz vermelho Chegava um escargot Tipo o It do Stephen King Batia nas crianças Roubava algodão doce Chegavam comendo doces, né? Cheguei batendo umas crianças quando eu fui o Pikachu, mas foi só uma vez Você foi o Pikachu? Foi a única e última coisa que eu fiz, que eu falei, nunca mais vou botar esse cabelo Muito ruim, cara, muito ruim Um amigo meu me ligou e falou, pô, é você, tem que ser você Meu sublinho vai fazer aniversário e tal, já aluguei uma fantasia, vai pra lá e tal, te dou cinquenta contos Falei, vamos Mas daí o que você faz? Interage, dá tchau? Não, ficava assim na garagem da casa do cara Os molequinhos mais velhos O lance dos moleques era dar soco no saco do Pikachu Pra tentar derrubar o Pikachu pra ver quem é que tava dentro Todo mundo sabia que não era o Pikachu ali E tudo isso chapado Não, esse dia eu tava tomando os uísque Tirava os uísque na cozinha, voltava, dava umas baforadas Era o Godzilla, o Pikachu o Godzilla Nossa, nunca mais Isso eu não faço, sei lá Imagina o Pikachu bêbado Por virar um Skywalker Mas será que todos os caras ficam doidões em casa da fantasia? Lógico, não dá pra fazer sobra isso Será que o cara vai fazer sobra? É, o Pikachu É, Filipe Andreoli, Mônica Yosi, Dani Calabresa e sou na Globo Você também tem a esperança de um dia ir para o encontro, o video show Ou até mesmo zorra Ou até mesmo Porque a gente vê que até dia... Da pauta Da pauta Da pauta Da pauta Da pauta Gente, vamos liberar o porte de arma, por favor, pessoal Vamos liberar pra turma da armada, meu Deixa eu me responder Vamos todos preparados Bora, 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 bora Então muito bem Senhoras e senhores, hoje aqui no programa Pânico Presença ilustre Ele é paraquedista, mergulhador Já foi preso no exército Eu não sabia dessa história 15 dias, sim Hoje nós vamos conversar aqui com o deputado Jair Bolsonaro Aeeeeee Eu tenho certeza disso daí Agora me tocante ao gay adulto aí, ao barbado Vai ser feliz, meu irmão Vai ser assim como eu sou com a minha esposa E quero mais que você seja felicíssimo E fique rouco de tanto gritar de amor no motel com o seu parceiro Que eu não gritei pra tá rouco aqui agora Eu tô indo Pelo Brasil Gostaria, né? Eu não tive com o Emílio ontem à noite, não Nem com frota Nem com frota Vai, Bolsonaro Vai Vai com força Vai com força, bolsa Eu fiz exército Eu fiz exército Você viu onde? Eu fiz exército na Agulhas Negras Cadê ele? Cadê ele? Ficou quanto tempo lá na academia? Ficou dois anos Você acha? Nem chegou a escolher a arma então Você não Ele perdeu na farinha Você acha? Não cabia o capacete No teste da farinha na facinha Não foi sentar na farinha Ficou maior Não deixou nenhuma impressão digital Ficou maior cratera O teste da farinha ficou muito largo lá Você acha que a mídia te persegue? Ela tem preconceito com as suas ideias? Você sabe que no meio da mídia tem muitas de esquerda Tem certos lobbies dentro da mídia LGBT Tem um colega do lado aqui Eu não sou LGBT não Ele não é LGBT Ele é viado mesmo Eu sou viado Eu sou viado humanista Eu sou viado humanista Eu sou viado humanista Eu quero apertar a tua mão Deixa eu apertar a tua mão Deixa eu apertar a tua mão Deixa eu apertar a tua mão aqui Ô Bolsonaro Ô Bolsonaro Ô Bolsonaro Mas por que que... Opa! Opa! Mas por que que há... Por que... E veja como o Brasil era naquela época e como é hoje em dia Meu avô morreu por causa do exército Tá brincando Tudo bem se ele morreu Lamento aqui Tá o motivo pelo que ele morreu Eu sou Caetano Geloso foi exilado para Londres Olha... Caetano foi exilado para Londres O Evandro... O Evandro por exemplo é apaixonado pela ditadura Eu sei disso Não sou não bebê É assim você coloca a ditadura 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 É a ditadura É a ditadura É a ditadura Eu fui citado pelo Alberto Youssef, o doleiro E também a imprensa não falou nada E o Alberto Youssef falou o seguinte Apenas dois deputados No meu partido na época A PP Não pegou dinheiro na Petrobras Um era eu O outro Me pergunte por que Era o Paulo Maluf É verdade Ele declarou isso daí É verdade É um santo né É um canonizado Paulo Maluf irmão Eu sou o Paulo Reis 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 Vamos lá Eu sou o Paulo Reis Começou a falar que eu estava na lista do Maluf Ô Bolsonaro Ô Bolsonaro Você sofre ameaça? Não E a preocupação é exatamente quando Não existe ameaça Meu pai dizia Sempre dizia Cuidado meu filho Quem fazia não avisa né Os locais mais calmos É que tem as cobras mais grossas É verdade Por volta das 3h20 da tarde Eleitores carregavam o candidato do PSL Jair Bolsonaro No centro de Juiz de Fora Quando um homem o atacou com uma faca Na região do abdômen Ele se contorceu Gritou de dor E inclinou o corpo para trás Sobre outras pessoas que o seguiam Nem isso fazem Quando querem aprovar uma coisa Me deixam descartei Daí é lá A presidente Mas o senhor acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada Assim porque Pergunta para a estuprada o que ela acha Pergunta para uma mulher estuprada o que ela acha disso aí São pessoas ali que é acostumada a levar porrada de No passado de policial na rua E dar porrada em policial também Acontecer Você pode ver Quando o Cláudio virou deputado Lembra de um problema lá com ele Uma mulher Uma deputada do PT Lá do Rio de Janeiro Ele falou o seguinte Nobre deputada Não precisa se preocupar Em ser prostituta Em porventura ser prostituta um dia Porque você não seria Porque você é muito feia Ele falou isso É verdade Ele falou isso É verdade Você não serve para isso Comigo aqui é pancada em mim Eu não chamo mulher de bonita Sabe por quê? Então meu processo vai ser dentro de casa Um monte de ouvinte aqui é bolsomito E eles ficaram enchendo Eles ficaram enchendo o saco aqui É por causa do parmito Parmito Boa bolsa Obrigado Eduardo Obrigado você ter vindo também O Frota quer o que? O Frota quer ser político Quer fazer um filme Quer ser ministro Quer fazer um filme com o Bolsonaro Ministro do seco Eu vou designar o Frota para tratar da Lerroane Vai fazer brasileirinhas né bolsa Isso ai Você ta impossível Você ta madeirada Você ta de sacanagem Você ta de sacanagem Vai fazer uma madeirada O Frota já desceu as águas do Rio Jordão Ele é outro homem Isso é uma grande mentira Porque eu lembro que quando eu era bichinha de 16 anos E dava a volta no Trianon Muitas vezes eu apanhei de policial militar E tapa na cara e gasa lacrimogênio E jamijar em cima de ninguém Ele já apanhou Olha só Ele não vai falar Ele não vai falar aqui Esse já apanhou Da polícia Digo essa Por que? Ta fumando maconha? Não Sabe por que que ele apanhou? Ele era a menor de idade Ele era a menor de idade Ele interessa Ele estava lá em Caldas Novas A noite no carnaval Um Com o Cone fazendo barulho A polícia chegou Mão na parede Ele deu mole Deu uma risada O cara deu duas lambadas nas costas Mas eu Daí ele me ligou da delegacia Duas, três da manhã Conversei com o delegado né Pois não O senhor é pai Sim, sim Pois não, pois não O que aconteceu? Doutor me faz um favor Deixa esse burro Dá mais duas lambadas Desse sem vergonha aí E só libera ele amanhã tarde É isso que eu falei Mas você Nunca mais ele ligou pra mim Mas você como pai Você incentivou a violência Pro seu filho Eu queria levar pancada mesmo Pô Não acho legal Vê se ele foi Ele perturbou Porque é o seguinte No carnaval Tem médico que trabalha Tem padeiro Motorista de ônibus Esse pessoal tem que ter silêncio Tem que ter silêncio Tem que ter silêncio Que eu não sei Mas você Me lhe deu 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 Me lhe deu